Galera, dia 14 do 12 é o último show dos Irmãos Berti de 2019, então você não pode perder Campinas! Campinas, alô! Campinas, estamos chegando e dessa vez vamos poder cantar a nossa música Minha Essência inteira Isso aí, porque já lançou, né? E se você ainda não ouviu, clipe Minha Essência também, vai ter o link na descrição Certo? E vamos no show em Campinas, que os ingressos estão na descrição Último show do ano, se você é de Sorocaba, dessas cidades vizinhas Mano, perto de Campinas, chama seu pai, chama sua família, pega o busão, pega o carro, vai de bicicleta Vai que vai, né? Vai de charrete Mas vai no show, não perde que vai estar demais, é o último show do ano diferenciado de todos os outros Isso aí, a gente quer muito ver vocês Acesse o link na descrição pra adquirir seu ingresso, não é o cão? Tamo junto, até dia 14 do ano Tá bom, agora é o vídeo Foi, mano, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai então, mano Salve, salve, rapaziada Mais um vídeo pesadão aqui do canal Mais um vídeo dos irmãos do Bench E meu vídeo de hoje com o retorno das Minimotos Mara molência Não sei se vocês sabem, a gente comprou essas Minimotos depois de um tempo Só que faz tempo que elas vão aparecer aqui no vídeo Por quê? Porque elas pararam de funcionar Mas na verdade, foi a gente que fez elas que pararam de funcionar Por falta de uso Ah, não, não, não Ah, não, não, não Ah, Bruno, não E o que acontece A gente tá aqui pra fazer um negócio muito legal Então o que que é Arrumar elas, né Mano, não Não, não, a gente vai vender Não, não vai arrumar Não vai arrumar Que beleza, cara Galera, esse vídeo tá muito legal, né Não sei Não Nossa Bom, como que a gente faz A gente vai colocar as Minimotos ali Vai, tipo, no pau carburador Trocar a vela, trocar gasolina, óleo Mexer a suspensão, trocar as rodas Vai reformar a Minimoto pra ela poder acelerar novamente como antes E conforme vocês podem ver, elas estão enferrujadas Elas estão mal Só que estão muito maltratadas Vamos tentar só ligar uma vez Só um, só um Você sabe o que acontece, vai? Mangueirinha? Não, ok Não, não, não Eu queria que não Vamos fazer as coisas de acordo com o regulamento das normas estaduais dos nossos parques Vamos fazer isso lá fora Para que o óleo não venha ocorrer e cair dentro do piso Para que o óleo não venha ocorrer e cair dentro do piso Isso aqui é na minha canela, baboso Não, não faça isso, ó Aqui dentro não, por favor Para, não é legal Não vai, não deixe que arreste Só que vocês viram Ela não funciona Então como nós vamos fazer agora? Pega ela Segura Eu nunca consigo ser engraçado É verdade Vamos, vamos, vamos para lá Vamos para lá Galera, vou aqui, ó Abrir a porta Como é que você consegue ficar mais tempo equilibrando? Sem cair? É Assim, ó Sem cair Vamos lá Vai Não, não vale cortar Não, assim, ó Entendeu? Só uma vez só Assim vai quem aguenta mais Um Aí, rapaziada Vou aguentar, hein Três E já Você tá falando Você tá também falando aí, Drey? Verdade, gente Ladrão Então, gente Primeiro passo para você arrumar a mini moto O que você faz? Você tem que ver como que tá a parte de inguina e sangra Falei errado Vou aguentar a parte de inguina e sangra Aqui é a inguina e sangra Essa é a inguina e sangra Essa é a vela Esse é o carburador Não é não Esse é o escapamento Ah, é verdade Ó, vamos ver como que ela tá de inguina e sangra Pode empurrar Olha a sujeira que você fez Não Você é burro, cara Que loucura Pelo amor de Deus Você sabe quando liga a moto Você tem que deixar ela esfriar Que que eu faça isso, mano Pelo amor de Deus Pois vem querer, querendo Eu posso que está tudo surto os seus shorts Bucas do céu Mentira, tá lá Vamos fazer, mas por que aconteceu o brilho? Opa Lava a parede também Galera, já limpamos todo o terreno aqui E agora o que é isso? Terreno, Bruno? É, isso aqui é piso, tudo bem Vamos começar limpando o carburador Pera aí, pera aí rapidinho Caraca, você pagou 80 reais essa corrente, viado Não, foi parceria Uou, meu lençol dobrado Mas eu tinha o preço pelo menos, mano É verdade Lucas, vamos começar limpando o carburador Carburador Uma chave de rosca, por favor Não, não Mas não está aqui Tem que buscar lá Mas você nem sabe qual que é a chave de rosca A chave de rosca é aquela maiorzinha que faz um L Mas essa aí não é a chave L? Ah, essa é L Não, mas é aquela de rosca Não, mas eu não sei qual que é a de rosca A de rosca é aquela que dá rosqueadas Eu vou pegar, eu vou pegar essa aqui Essa aqui, eu acho que... Tá Enquanto isso, galera Sempre que você for fazer manutenção numa moto Deu uma chacoalhada nela Porque às vezes os parafusos estão soltos E você tem que saber qual o parafuso está solto Antes de qualquer coisa Bruno Nossa senhora O que que tá acontecendo aqui, meu Deus? Grudou em mim? Ihuuu O que você tá fazendo aqui? Cadê seu irmão? Eu vi sozinha Você já sozinha? Tá louco Ele nunca me traz aqui Felipinho Eu sei que ele tá aqui, Felipinho Eu não tá Mas por que ele não veio com você? Porque ele nunca deixou vim aqui Ele veio sozinha Mãe, você sempre tá aqui com nós e nunca quer trazer você? Nossa, Felipinho Felipinho Desceu sozinha? A sua casa tá aqui de a pé? Uhum Mentira Você viu mesmo? Sim Você quer ficar com nós aqui hoje? Sim Eu sei É? É Mas eu vou ter que avisar seus pais Por favor, não, Felipinho Vou, Felipinho, ter que avisar alguém, né? Nossa, e agora? Lucas Berti, vem aqui por favor Cadê? Você conhece? Cadê meu irmão? Cadê meu irmão? Você quer ficar com nós mesmo? Ô, peguei algumas... Temos uma surpresa... Tá nervosa que até que eu falo o Bruno com... Que irmã do Felipinho tá fazendo o que, meu irmão? Ela veio sozinha, Zé Viu sozinha? Por quê? Gente, olha que bonitinha Olha, não dá, não fala Mas tem cara de pestinha Olha, cara de terrível, Zé Ela falou que quer ajudar nós nas gravações hoje Quer dar uma moto? Então já começa, Tom Ô, trouxe algumas chaves, uns paradis Nossa, pesada, sim Segura firme Ó, mas o que você tá fazendo aqui, Marcelo? Tô meio preocupado Ela viu sozinha Como que você veio a pé? Já choveram Ela falou que o Felipinho nunca quer trazer ela aqui, Zé Pra ver nós É verdade? Ou você quer ver ele? Eu quero, mas ele nunca me trai Que idosa Ela quer ficar com mais perversa Tem que avisar os pais dela, né? Ou o Fê, né? Ah, avisar o Felipe, ué Pode ele brotar aqui, velhão Mas faz quanto tempo que você saiu de sua casa? Faz tempo? Não, você viu direto pra cá? Ah, você veio rapidinho Mas não avisou ninguém? Ah, ela tem que avisar o Felipinho, pelo menos, né? Ela vai gravar com nós agora? Ela tá aqui vendo, né? Ah, você tem que avisar Você sabe andar de menino em moto? Não? Mas você tem vontade de aprender? Não? E na garupa de nós? Você vai? Na garupa da moto? Você tem medo? E por que a sua sobrancelha tá rosa? Hein? Gente, ela lançou tendência Sobrancelha rosa Sobrancelha rosinha E aqui tá machucado na cabeça? Seu irmão tá tipo rosa? Tá tudo rosa Como é que você tomou banho antes de vir? Mentira Dá banho de rosa? São dez horas da manhã Você tá aqui Você tá de férias? Tão Certeza? Tão Passou de ano? Tão Então podemos gravar Passou de ano Já tá Será que nós irmãozinhos passamos de ano? A gente não sabe ainda, né? Ah, você tem certeza que você passou de ano? Eu não Qual foi a sua menor nota? Deste ano? É Cinco Qual que é? Oi E qual que é a sua matéria preferida? História História? A gente tem que falar Educação Física ou Arte Eu não gosto de história Bom Porque é muito difícil Então você passou de ano Sua nota menor foi 5 Você está aprovado Siga meus bons Ó Vai ter que ajudar a eles a arrumar essa moto, certo? Já que você quer participar do vídeo A gente precisa ligar O objetivo desse vídeo É ligar uma dessas motos Só que não tá ligando Vamos ver se vai ligar Segura aqui pro foto, por gentileza Vamos ver se o carbureador dela tá Eu trouxe uma chave, nada a ver, né? Tô pensando mesmo, né? Pra avisar o Felipinho, né? Vamos fazer nada Você tem que avisar, né? É possível, né? Por que não quer que avise o Felipinho? Porque ela é escondida Porque ela é escondida Você é escondida? Sozinha? De a pé assim? Correndo? Não, voandinho Mas por que? Você não avisou? Por que você não avisou? Mas você já conhece a nossa casa ou não? Não Gente Só por vídeo? Então se você subir aqui Você praticamente conhece tudo Mas não pessoalmente Só por vídeo Mas você assiste todos os vídeos? Tem certeza? Absoluto Absoluto Então fala um vídeo Qual o vídeo que você mais gosta do nosso canal? Você acha mais engraçado assim? Um doze Tem vários Qual que você gosta? Fala um Ô Marcinha, acordou cedo hoje, hein? Eu gosto O que eu mais gostei É o que você mais gostou, vai Pensa bem Se foi uma trollagem Tem muitos Tem muitos? Vai falar um aí Só pra ver se você fica de verdade Ah, ela acompanha mesmo o último, né? Que lindo Que eles recusaram uma foto Mas não era uma fã Que tava zoando, na verdade Então ela acompanha Porque acho que esse foi o último vídeo Não, foi o penúltimo Não, foi o penúltimo O penúltimo Então ela acompanha mesmo Então, vamos fazer o seguinte Vamos ligar pro Felipinha Posso avisar pelo menos seu irmão? Nem seu irmão você que avisa? Nossa, ele é tão chato assim Ah, ele é Muito Galera, é o seguinte Minha mão tá me irritando hoje F*** Quer dizer F*** Tá tudo sujo O que tá acontecendo? Como a gente teve hoje Uma surpresa Que foi a Marcelinha Só não cai, meu Deus do céu Deixa eu ver se tá pesado Nossa Nossa Gostei Vambora Meu Deus Ó É o seguinte A gente resolveu Ela tava falando aqui pra gente Que ela queria muito conhecer Nossa casa Pessoalmente Porque ela só conhece por vídeos Não é mesmo, Lucas? É isso aí Então a gente tá pensando Em fazer um tour Com Marcelinha Pela casa dos irmãos Bert Cê quer muito? Cê quer muito? Vamos então? Então bora que bora, velho Yes Ah, mas você não tá feliz? Tá? Então dá um abraço então Nossa, camaradinha De fofo e meiga Let's go Let's go Mas antes De conhecermos Da Marcelinha Conhecer a casa dos irmãos Bert Eu queria pedir pra vocês Muito likes 100 mil likes Deixa o like Pra gente continuar com essa Série nova Porque aconteceu do nada E a gente vai fazer disso Um dos vários vídeos pra vocês Com a Marcelinha Já que ela veio Quantos vídeos você já gravou? Você já gravou algum vídeo pro YouTube, né? Com seu irmão Quantos vídeos você já gravou em um dia? Três? Três? Hoje você vai gravar uns dez vídeos Já que você quer vir pra gravar Mas você quer gravar mesmo então? Você gosta muito? Não Então vamos lá Não esquece do like Se inscreve no canal Rumo a 7 milhões Meu Instagram é Bruno Berti Meu é Lucas Berti Marcelinha ponto Adriano Marcelinha ponto Adriano E é isso? Adriana Adriana, não é Adriano Ah, verdade Felipe Adriano Marcelo Adriana Marcelinha ponto Adriana Então é isso Vamo que vamo É lá E da boa E da boa Tchau